Galera, é o seguinte, o último vídeo de X1 deu mais de 500 likes, a gente vai fazer mais um Messi do X1 e o desafio aqui é fazer uma Artemis Braiser, tá? Eu vou colocar nela defesa e vou colocar alguns itenzinhos ali pra poder ajudar essa defesinha a ficar mais forte ali e o dano bater um pouquinho no adversário. Então o que vai acontecer aqui? Eu não vou utilizar, basicamente, o que as pessoas utilizam de crítico nela. Eu devo fazer essa árvore de itens aqui, que é essa árvore de itens da Malha Mística e depois eu devo colocar uma lâmina de Kim pra poder ajudar no dano ali. Não sei se vai dar muito certo, mas a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Então vai deixando o like aí, se chegar a 500 likes novamente, a gente grava mais um X1 e deixa aí ideias, né, o que vocês querem que eu faça. Me pediram pra fazer lock cadência, lock com defesa, só que o cara deu pausa ali. Só que na hora que eu fui escolher lá, o cara acabou banindo o lock, então eu tô gravando aqui de Artemis. Outra coisa, baixa o nosso aplicativo Smite Brasil Builds lá na Play Store. Não sei se esse cara vai sair desse pausa aqui, eu vou cortar o vídeo. Bora lá, hein? Saiu do pausa aqui, vamos ver o que vai acontecer. Nossa, eu não consigo ver meus ataques básicos, eu esqueci que eu tô com um bug, que estranho. Eu esqueci que eu tô com um bug. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Se essa Auelex é esperta o suficiente para me matar, ou se eu vencerei na base da build bem feita. Tentar plantar as bostinhas ali pra ver se ele cai no conto da bostinha. Ok. Por enquanto ele vai se dando bem até, né? Colocar a bostinha aqui. Eu tô tentando acelerar esse early game com a benção do mago, porque eu vou precisar da redução de intervalo também, tá? E aí eu tenho essa redução de intervalo, essa regeneração. Tá, eu já tenho ultimate. Se ele vier pra cá... Pisa aí pra você ver. Bela jogada. Deixa eu sair daqui que eu errei a UTS. Mas eu tinha que lutar, não tinha como esperar ele vir pra cima. Vou voltar pra base aqui, a gente vai lá, continua fechando os itens. A Malha Mística vem primeiro, tá? O objetivo aqui é fazer a Malha Mística primeiro pra gente conseguir dar esse dano em área. Eu vejo que muita gente comenta as coisas sem saber, galera. Esse quadro de Mestre do X1 aqui, ele sempre foi de desafios. Sempre foi de jogar com personagens que ninguém joga, da forma que ninguém joga. Então, assim, não é que existiam itens melhores pra se fazer, entendeu? O desafio era aquele. Vai ser essa árvore de itens aqui. Então, assim, ela quer fazer, ah, você podia ter colocado tal item. Mas não, cara. O desafio é tentar vencer ele com esses quatro itens aqui. E mais os que eu vou colocando na build. Tá. Ok. Vamos ver. Bela ult, Bela ult. Morri. Bela ult, jogou muito bem com a purificação. Bela ult, amiguinho. Parabéns, pago mais pra você. Maldito, eu vou te matar, desgraçado. Ok. Não esperava por essa que ele ia girar ali com a purificação e ia me matar. Eu devia ter lutado um pouquinho mais distante pra tentar pegar nos minions e rebater nele na hora que ele estivesse debaixo da torre. Se ele colar em mim, é muito difícil de acertar um ataque nele. Engraçado, quando eu buffo a skill 2, eu consigo ver o ataque básico. Sem o buff, eu não consigo ver. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar bastante cuidado. Tá vindo. Eu não tenho dano pra matar. É uma droga. Eu não tenho dano, cara. Tentar fazer alguma coisa aqui. A minha misca já tá pronta. Isso já vai me dar um alívio. Eu já vou poder jogar da forma um pouquinho mais tanque. Não tenha a mace. Agora eu não sei se eu coloco a lâmina de Kim. Eu tô pensando. Tô pensando aqui se eu coloco a lâmina de Kim. Pra ver se a lâmina de Kim vai dar o daninho lá e tal. Mas eu tô pensando aqui. O desafio é fazer esses quatro itens aqui, né, cara? Então depois a gente vai pensando o que a gente faz. Bom, a malha mística já tá pronta. E vai ser interessante ver como que vai funcionar essa questão. Porque eu vou ter que jogar com o caçador de forma um pouco mais melee. Isso desconfigura o personagem, né? Tá, agora eu vou pôr o porcão. Isso me obriga a ficar perto do adversário pra poder dar dano nele. E até mesmo perto dos minions, né? E aí? E aí? Quer dar a volta pra poder pular aqui, amiguinho? O que tá acontecendo? Conta aí pra nós. O que eu quero dar a volta é... Será que você me mata assim? Então pula. É só chegar. Eu tenho que colar nos minions pra poder dar dano nele, amiguinho, ó. Ai, que loucura. Tá, vamos voltar à base. A gente vai fazer... Porra, essa é a saúde que tá gerando loucamente. A gente vai fazer aqui a Midgar, tá? Colocar a malha de Midgar. Caso ela dê ataque básico na gente, a gente dá uma lentidão nela. Ela tá fazendo aqui o peitoral de prata, porque ela vai pegar proteção. Então eu vou partir pra uma build de penetração. Eu vou de Executor, ao invés da lâmina de Kim. Só que eu vou ter que acertar ataque básico. E eu nem enxergo os ataques básicos. Gira aqui. Então eu nem enxergo os ataques básicos. Só pra eu ter uma noção. Tchau. Sambou demais a Midgar, deu muito dano. Tadinha. Ela vai ter que fazer penetração, porque eu vou colocar muita defesa nesse personagem, cara. Falta a base. Fecha a Midgar. Relíquia aqui, eu vou utilizar um Espinhos pra tentar intimidar ela. Já vou começar aqui mais uma defesa. Poção, poção. Bora lá. Então top dano do meu time é o que importa, né? Se você tá top dano da sua equipe, tá valendo a pena. Eu não sei se ele vai tentar fazer o bicho. Eu espero que ele não tente fazer o bicho, né? A gente vai dizer, ah, mas ele tá full defesa, mano. Tem penetração no jogo, né? A penetração serve justamente pra poder entrar na defesa. No caso, eu vou fazer penetração depois, se eu quiser entrar naquele peitoral da coragem ali. Então não é desculpa falar assim, ah, eu fiz o bicho porque ele tinha defesa, ué. Tá. Quer pular aqui, amigo? Ou quer fazer meu buff? Você quer pular ou você quer fazer meu buff? Me explica. Eu não consigo ver, mas eu consegui acertar. Morreu, vou fazer o quê? Daqui a pouco ele começa a me matar. Eu coloco a mente. Porra, o cara me matou. Ok, vamos voltar pra base. Vamos terminar agora. A gente vai fazer a soberania, porque eu quero um sustenzinho de HP. Uma vez que eu não vou fazer roubo de vida, né? Então eu preciso da soberania aqui pra me ajudar. A bota, galera. Talvez não tenha. Talvez eu coloque um item de movimento. Vou pensar o que eu posso fazer. Talvez uma lâmina da bruxa possa me ajudar. Talvez uma lâmina da bruxa está sendo atacada. Tá. Pisa aí. Pisa aí que tá gostoso. Isso. Vai pisando. Puxa aí isso. Vai. Fiz aí agora. Vai. Deu até bastante dano, né? O cara sabe jogar de Al-Inix. Ele sabe. Ele faz uns combinhos legais. Vamos agora com a armadura do Imperador. Armadura do Imperador pra dar cadência na minha estrutura e tirar a cadência da estrutura dele. Vai ser interessante porque como eu vou estar com um personagem que tem capacidade de bater em estruturas, mas eu não tenho dano, quanto menos a estrutura tiver capacidade de eliminar os minions ou me bater, mais chance eu vou ter de fazer alguma coisa, né? Porque sem isso daqui vai ser bizarro. Vou colocar a Vigia aqui porque ele pode apelar pro monstro daqui a pouco. E colocar uma bostinha ali. Ok. Ele tá fazendo a minha selva toda, né? Vamos fazer a metinha mesmo. Fazer o quê? Ok. Vamos fazer a metinha mesmo. Pulei. Tadinho. Ele fez isso daqui. Caraca. Ele ia tá bolado. Ok. Fechamos. Estamos com os quatro cavaleiros do apocalipse aqui, tá? Eu vou precisar fazer redução de intervalo. A lâmina da bruxa pode me ajudar com a redução de intervalo. Só que agora eu fiquei... Acho que eu vou pro Jotun, na verdade. Jotun e lâmina da bruxa. Vai ser o que vai rolar aqui. Olha, ele não tava ali não. É. Ué. Mas eu dei tudo pra nada. Só pra poder girar e sair. Que loucura. Vai pular aqui em mim, quer ver? Nem doido. Se ele fizesse uma ruína do Titânio, ele teria muito mais chance. E eu acho que é o que ele vai fazer mesmo. Porque aí ele vai ignorar grande parte da minha defesa. Vamos fazer aqui... Uma cólera de Jotun. Ah, deixa eu levar a vigia. Tem que colocar a vigia lá no bicho. Ele vai pra uma... O que ele vai? Ele vai com a cólera de Jotun também. Você vai pra uma cólera de Jotun, amigo? Pensei que você fosse pra ruína. Ele quer meu buffzinho, safadinho. Ele gosta de buffer. Não, vou fazer todos os buffs. Não. O pessoal quer ver a quantidade de dano que eu dei no final da partida. Eu esqueço de colocar. Mas eu vou colocar pra vocês. Vocês vão ver depois. Engraçado que... Ele é stunado. E fica em cima do bicho ainda. Ele tinha que cair do bicho. Ok. Esse zoom vai ser longo, longo. Ou não, né? Pode ser que ele me mate na hora que ele fechar a penetração ali. No more tanks. Tá, beleza. Ele ainda não fechou a penetração? Será? Deixar a surpresa ali pra ele. E aí? E aí? E aí? Entra aqui. Cheguei e é nóis. Ok, né? Fazer o quê? Ele vai socar a penetração. Ele vai me matar. Não tem o que fazer. Eu acho. Se eu fosse ele, faria. Meu personagem, ele fica muito prejudicado. Porque é um personagem que depende bastante de dano, né? É um personagem que se dá bem sem dano. Ele fez anticura. Mas eu não tô me curando, cara. Só tem a regeneração da soberania. E ele vai partir aqui pra um escudo do vazio. Tá. Menos mal. Espero que essa build dele aqui... Nossa, olha o dano que ele tá dando. Ah, apelou pro bicho, cara. Ah, bizarro apelar pro bicho desse jeito. Bizarro apelar pro bicho. Simplesmente bizarro. Não precisava. Agora eu morro aqui também. Levou a torre. Ah, bizarro apelar pro bicho assim, cara. Tinha que vir pra mão, tio. Tá ok. Não tem problema, não. Dá mais redução de intervalo aqui. Uhum. Tem problema não, amiguinho. Vou ter que fazer o infalível também. Também apelei. Também apelei. Não quer deixar a gente brincar, a gente brinca de outra forma. Agora ele vai tentar fazer o bicho de novo, porque ele não vai conseguindo brigar. Belo mapa, viu, René? Não ganha quem faz a melhor build, não. É quem vai lá e faz o bicho. Não ganha quem faz o bicho de novo. Esse cara imune a tudo? Que porra é essa? Ele fica imune a tudo? Esse cara morre Por que ele ficou imune duas vezes? Eu tô naquela hora, ele ficou imune, né? Viu? Ele consegue me matar É só ele brigar, é só ele bater Mas eu também quase que matei ele ali Mesmo sem tantos damage Ele leva a Fênix com uma facilidade enorme Droga Devia ter tentado brigar Mas eu gosto de fazer isso aí no x Ó Nossa Tá, ainda temos Como vencer A gente pode vencer ainda É até bom que eu não fico tentando defender o bicho lá E ele vai ser obrigado A me enfrentar aqui nos meus domínios Amadura do Imperador agora não faz tanto sentido Eu tô sem velocidade de movimento Isso me quebra pra caramba Mas vamos lá Vamos tentar aqui Ok Quer vir aqui? Vamos brincar, baby Baila comigo Quer pular aqui em mim? É isso mesmo? Tu quer brincar aqui mesmo? Sem dano pra matar minions Preciso fechar o infalível rapidinho Que eu fail not Eu vou me proteger aqui Se ele passar aqui Ele cai ali naquela merda Ok Beleza Vou colocar minhas bostinhas bem ali Ó, meu crítico de legal Que bonitinho Subiu o crítico Vou colocar minhas bostinhas bem ali Vou colocar minhas bostinhas bem ali Uma hora desse ele já tá pensando em fazer o bicho de novo Porque vai nascer a fênix E o que eu preciso fazer é guardar minha ultimate Caso ele entre no titã Olha, já fez o bicho lá Caso ele queira entrar no titã Eu tenho a ultimate pra tentar stunar ele Pra obrigar ele a usar a purificação dele E aí eu vou encher aqui de coisas É um erro eu tentar usar a ultimate pra defender a fênix, por exemplo A fênix já caiu Sua fênix central foi destruída Vem no meu território aqui, cara Chega aí no meu território Pra você ver o que vai acontecer com você Gastei muita mana Tem que voltar Defenda aí meu titã com presidência Nossa, tá ganhando muita mana Eu vou ter que fazer uma adaptação na build aqui Vou ter que fazer uma adaptação Porque não tá rolando Sério Tô gastando muita mana E eu tô tendo que voltar pra base Essas voltinhas que eu faço aí Na hora que eu volto pra base Eu acabo dando espaço pros minions Ou pra eles baterem aqui Cara, eu vou precisar de uma regeneração de mana maior O que eu posso fazer? Eu posso comprar uma poção de mana também, né? Seria interessante Poção de velocidade Daqui a pouco eu compro a poção de mana Preciso de dano pra matar esses minions aqui primeiro Fez o bicho, cara Agora você vai ter que entrar aqui E fazer o meu titã Montei um bunker aqui Temos um bunker Aqui, beleza Meu bunker você não entra não Ai, que doideira, velho No meu bunker você não entra Opa Que isso? Que isso? Que loucura é essa, amiguinho? Teleportando aí do nada Deu medo aqui agora, hein? Isso, garantiu a fênix central Cara, que estranho Eu vou vender Armadura do Imperador, tá? Desafio já foi Entre aspas concluído Mas ela não vai rolar Vou ter que me adaptar aqui Pra poder fazer alguma coisa Neste finalzinho Vamos fazer isso daqui, ó Escudo do Enfurecido Só uma questão de adaptação Porque ele tá quebrando A minha estrutura Não tem como eu fazer Esse item acaba ficando inútil Ele valeu ali Pra aquele comecinho Pro meio de partida Ele quer encarar meu bunker Novamente, ó Ah, ele tá teleportando, cara Doideira Não vai entrar no meu bunker não Pode sair Oh, não No meu bunker não vai entrar, não Pode pedir F6 Tá, vamos voltar pra base aqui A intenção agora é tentar farmar uma poção Agora eu tenho sustain de mana Porque eu tô com isso daqui Ganho 1% da vida e mana É... A minha intenção é tentar farmar uma poção de dano, tá? Pra gente equilibrar essa questão do dano Mesmo com a gente tendo defesa Vai ficar um pouquinho longo esse x1 aqui Mas vai ser bem legal, galera Tá sendo divertido A estratégia que eu tenho pra poder jogar, né? Tentar farmar essa poção de mana pra gente poder De mana não De poder pra gente tentar equilibrar A gente já tem 225 aqui, né? No ataque básico Com 140 de poder Se a gente usar as duas poções juntas A gente teria um dano, entre aspas, normal com o personagem Embora não tenha tanta penetração Mesmo com 4 itens que dão defesa ali Então assim seria bem legal Eu não vou avançar tanto assim Meu personagem não tem capacidade de brigar No 1 contra 1, né? Ok Agora eu tô fudido Perdi, velho Usei a ult ali e vacilei Mas eu perdi Usei a ult ali Não podia ter usado a ult ali Tive que usar a ult pra fugir Me dei mal Ele fez o Exeptor Ah, cara Não acredito que eu perdi esse Ex-1, velho Tava tão bem defendendo Eu falei Não vou avançar aqui Avancei e ele apareceu do nada Não tinha vigia pra poder Segurar Já era Acabou o Ex-1 Não tem o que fazer Ele vai entrar lá e vai matar tudo Voltar pra defender Ok Me dá uma poção de dano aqui Seja o que Deus quiser Fênix Segura a onda aí Que a gente precisa de você Vigia as apostas Seja mais um kill Pra poder me vingar Fica aí, vigia Olha que safado, velho Ok Tem problema não Tá Próxima tentativa dele Vai ser de entrar no Titã Tem que pensar Pensar muito bem Qual vai ser a minha estratégia Lá vem ele Eu não tenho O porquinho Eu me ferrei, galera Infelizmente eu perdi esse Ex-1 Naquela jogada lá Que ele conseguiu dar muito dano No meu Titã Acabou Infelizmente naquela jogada lá Ele deu muito dano no meu Titã Mas tá aí Pra quem queria ver o dano Dei 26k de dano Tanquei 57 ainda Ele deu 23,42 Espero que vocês tenham gostado desse Ex-1 A gente se vê no próximo vídeo Um abraço, valeu Fui, deixa o like E aí E aí E aí